Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez aí no jogo Xenoblite. E hoje nós vamos fazer, ou pelo menos tentar de acordo com o jogo, fazer o sequestro. Pra ver se a gente arranca algum tipo de informação desse cara referente a Tatiana. Todo jogo se baseia em cima disso, a busca pela Tatiana. E se vocês já estão gostando do vídeo, estão curtindo o canal, deixem um like, se inscrevam no canal aí. Pra sempre receber as notificações de quando estão sendo lançados os vídeos novos, beleza? Bora lá organizar então a equipe pras outras missões e vamos embora pro sequestro. Aqui nós já vamos pro sequestro. Já tá em 95 aqui. Aqui. E torcer pra que ninguém seja sequestrado dessa vez, né? Além desse cara aqui que nós vamos raptar ele. Sobrou alguém de fora. Quem que tá de fora? O cari tá aqui, tá aqui. O ratatouille... Ah, o ratatouille não tá. O ratatouille vai pra cá então. Vai descansar em casa. Então é isso aí. Tudo organizado. E vamos nessa. Então vamos nessa. Dia 34 no centro de Pripriart. Vamos passar um rastreio aqui. Que sempre tem coisa de início, né? Isso aí. A impressão minha já tem gás venenoso aqui. O que tá acontecendo? Kuzlaff está começando a deixar o encampamento do NAR. É um tempo muito conveniente, não é? Conveniente, verdade. Então, mudança de planos? Vá para o hotel, policial. Pelo alto, você vai ter um ótimo ponto de vantagem de cima. Isso vai permitir que você se pinponha o Kuzlaff. Parece bom. Excelente. Nós devemos procurar esse plano. Isso nos levará a mais perto de derrotar o Rast King. Você era um psico-hólico Giza, Terkhan. Mas eu gosto de você porque você gosta de misturar as coisas. Trabalhar com você é um prazer. Você pode estar longe da Enlhecimento Divina, Sashko. Mas o seu coração está no lugar certo. Na minha opinião, né? O Ratatouille aí e o nosso amigão. Sei lá, qual deles é pior? Vamos dar uma olhada no mapa. Se tem missão secundária. Não tem? Então vamos tocar o terror para cima. Ai, 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 ai. Já tem um maluco aqui. Bah! Diz que ele é o único. Um cacete não vai dar. Vou dar, é no pé. Não faço ideia de onde eles estão. Vamos ver se eu consigo localizar. Ah, completamente perdido. E agora, gurizada? O que é que se faz? A gente corre. Vamos se esconder em um lugar mais aberto. Ah, mas isso é loucura. Pode até ser, mas a gente vai localizar eles assim. Olha lá. Ah. E eles não vão nos acertar, sim. Viu só? Opa, opa. Estou chegando perto de mais de radiação aqui. Vamos ver se eu já achei. Bah, o cara foi esperto. O cara foi esperto. O cara foi esperto. Mas eu sou bom em fugir, né? Tá, tá lá eles tudo, ó. Isso, vem chegando perto. Vem. Vem. Nossa, o cara tava do meu lado. Bá, que susto. Como é que esse cara chegou ali desse jeito? Nem vi ele chegar. Bom, pelo menos eles estão nos dando vários presentes. Nossa senhora. Eu tomei um susto daqueles dessa vez. Bora. O ruim é que a nossa armadura descarregou um pouco. Mas não dá nada. Cinco mil bombos. Aí, essa radiação. Opa. Quero. Sempre quero. Cocomelo? Sempre quero. Eu ainda tenho que descobrir como chegar ali. É, não vai ter jeito. Ou vai. Ou vai. Tá atrás do moro. Tá atrás do moro. Tá atrás do moro. É, eu tô meio que cercado aqui onde eu tô. Ah, vai ficar parado. Não atravessa. Maravilha. Se não atravessa pra mim, também não deve atravessar pra ele, né? Tá atrás do moro. Tá atrás do moro. Flanque ele. Vai levantar aí. É só um cara. Um cara. Pegue ele. Ah, não. Brincadeira. Tomar um tiro desse cara assim? Acredito que descarregou. Quase perdemos o escudo por completo. Um cara. Como se você viu? Está na tienda por favorabira- Isaac-o. Não, não é isso? Para você? Paulo? Não é isso? Adam? Eu espero que estimular? Provavelmente seja aqui. Tem bastante item aqui. Dá pra lutear muito aqui. Tá. Esse cara tem que estar em cima da gente. Vamos subir. Vamos. 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 Olha lá. Achamos. Vamos. Estou no topo. E eu encontrei alguns binóculos. Boa. Não tem famosos, Moussys, como você. Eu o vejo. General Kosloff na pele. Vamos. 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 pegar aquilo dali. A radiação. De novo. Pega né. Snap bom. Ih. Fiquei preso. Chegamos a um lugar onde pode ter bastante gente. Já não disse ó. Tem gente me vendo lá. Que jeito nós temos que subir. Opa. Fica na tua ai meu irmão. Vamos dar bandeira que não precisa. Face. Aqui deve ter gente. Dito e feito. É um super soldado Vou ter que derrubar ele na base do tiro Não, não é um super soldado, é um super soldado sim Cadê o cara? Não estou vendo ele, olha lá ele Alguma hora eles aprendem lição Ou não Ok, estou no generator Ah, vamos redirecionar a energia Ser bem vindo, você vendo isso? Um pão ferrido? Como está funcionando? Olha lá! Que do diabo era isso? Contate o camp, faça isso agora Eles tem certeza que lhes ter entendido, certo? Tudo bem? Precisa ter certeza. Apenas seguirem o protocolo. CO, isso é o Team Beta. CO, o ferro de ferro acabou de vir. E então... Nós podemos ver, Team Beta, enviando reforçamentos. Segure a área. CO, saiu. Sim, claro. Foi um pouco maravilhoso. Vou lhe dar isso. Mas cortar o poder seria mais efetivo. Vamos lá que eu só preciso pegar esse cara. Opa! E eu vou pegar esse cara aonde? Ele tá na cobertura, né? Temos que subir. Vamos ver se eu lembro ainda como é que sobe. Acho que tem uma escada por aqui. Vamos ver... Aproveita que ela é do lado. E aí? Nem pensea melhor arrago no inimigo, Kineral Koslov. Essa conversa não for depende do que você acha, Euro. flushô? E eu pensei que você era um ímp rebellista. Um homem, um homem e um escolar. Eu errei errado. Regardless, meus men estão esperando fora do bairro. Você está errada. Eu estaria muito interessado para ver como você lidou com essa situação. Vamos, ele está apenas tentando fazer o caminho. Vá-lo agora. Não deixe ele ficar em sua cabeça. Desculpe, General. Eu não sou aquele tipo de pessoa. Mas você não me deixou de escolher. Espera. Você está fazendo um grande erro. Eu posso te dizer um grande monte de coisas. Informação útil. Ele está cheio de mal. Só o pague e o pague. Você quer saber sobre Tatiana, certo? Então você encontrou o cara certo. Vamos falar. Mas você melhor ter respostas. Você pensou que eu estaria impressionado? Eu já vi essas coisas antes. Não deixe sua situação mais ou menos do que já é. Percebe! Então, isso é o que parece que você está no interior. Surpreendido? Eu acho que você não está todo o conhecimento. After all... Let's say terrorist hideouts are not my department. Mas eu sei tudo o que eu preciso saber. É isso uma família reunião? O que é um piteio. Eu pensava que nós vamos falar de um homem, Professor Kaminyuk. O que é? O que é que você trouxe esse diabo aqui? Você era suposto que ele for o que ele fez. E então deixe seu corpo como exemplo. O que é isso? O meu pobre amigo. Eu acho que você espera me reconhecer a você e me desculparar por algo que eu fiz. Desculpem, eu estou forçado a te desculpar. Eu não sei quem você é, nem me importo. Eu não gosto disso um pouco. Vamos acabar com isso. Você deve ser cuidadoso com isso, Kaminyuk. Esse general maluco promocando todo mundo. O que é isso? Eu só estou interessado em uma coisa. O que você está procurando? O que você está procurando? Você é o presidente de segurança. Am eu acredito? Professor Kaminyuk, escutem. Eu estou aqui para ganhar um pouco mais de dinheiro. Para que eu possa me retirar de um lugar bom e enviar meu nephew. Eu não tenho interesse em nada que não me preocupa. Você não me diz. Eu não posso dizer o que eu não sei, Professor. Professor, fale com ele se você quiser saber mais sobre o experimento. Ah, deu para a bola. Ou não? Eu não posso dizer o que eu estou procurando. Eu não posso dizer o que eu estou procurando. Você é mentira. Como você pode dizer que... Eu sei sobre suas aplicações, sim. Mas eu não sei... Sim. Eu acho que... Olha, eu não sou uma pessoa... Lembra? Você pode dizer quantos... Não me perguntam de onde esses criatórios vêm. Seminov tem um deus que nós vivemos, mas eu estou por perto. Eu... Seminov pode ser o cérebro. Mas ele não é responsável pelo atro... O que você quer dizer? Qualquer Seminov... O board... O grande... Seminov... Seminov não é... Tá bom, deu para a bola. Como eu vou entrar na planta de poder? Você me colocou em uma posição muito estranha. Você quer me divulgar informações... Você tem um verdadeiro nervo falando comigo sobre os cidadãos. Mais uma vez. O que é o passado? Não se preocupe. Você e sua equipe de traços... Eu não me importo. Você sabe onde estamos, agora mesmo? Não. Eu não entendo. Nós estamos agora no túnel entre duas singularidades. Esse túnel é um corte, através do tempo e do espaço. Maravilhoso, não é? Ah... Eu... Você. Eu não tenho que te matar. Eu posso simplesmente deixar você aqui. Você nunca vai ver seu pai de novo. Eu posso ver que você é compatível. Você está pronto para cooperar? A chamada é... Nós quebramos a história. A resposta é... Obrigado. Eu estou feliz. O que fazer com você agora, hein? É muito perigoso deixar ele viver. Eu quero perguntar ele sobre o Ruskland primeiro. Ele é apenas uma ferramenta que não deixe esse rodo de novo se liberar. Desculpe. Eu não posso deixar você ir. Você está fazendo um erro, professor. Um que você vai desculpar. Você deve fazer isso, Tarakam. Essa é a sua cruzada. Quando sem dúvida, Nós deveríamos vanquistar eles todos. O grande rat-catcher no céu vai saber seu próprio, pequeno Mousy. Eu vou ter certeza que o Rat King não pode afastar nossos planos. Você vá em frente. Eu tenho certeza que você pode imaginar... Você está derranged. Nada mais um monte de lunáticos. Vamos embora. Isso aí, voltamos. Vamos ver as missões. Tudo bem sucedido. Isso aí. Dá os alimentos. Ainda bem. Ninguém foi sequestrado. E é isso aí, gurizada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.